Pessoal, vamos começar agora um segundo vídeo da Rotina de Holândia nesse sábado 30 de novembro. Esse é o segundo vídeo. Vai ser mais curto que o primeiro. O primeiro vocês assistem após esse, tá bom? Me ajudem lá assistindo, comentando, compartilhando e dizendo de qual cidade você está me assistindo. E agora nós vamos filmar em Teventor Manel Ribas. No primeiro vídeo nós filmamos a Avenida Expedicionários e o Calçadão. Aqui, aqui nessa avenida também, a movimentação é muito grande. Mas também choveu dois dias. Choveu na quinta e na sexta. Todo mundo em casa, agora com o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro e com a aproximação do Natal, é claro. O povo, o consumidor, sai às ruas. E ali a Black Friday da Magazine Luiza. Black Friday. Agora chegou a época de cantar aquela música da Simone, né? Então é Natal. E o que você fez, um ano termina, e nasce outra vez, então é Natal. Aqui na esquina funcionava uma venda. A venda do seu Mário Dói. Aqui a loja Goethe. O tempo está nublado e parece que não demora chuva. Logo, logo vamos ter mais chuva nesse sábado, nesse final de semana, mas é gostoso, né? Estar em casa, com a família, com as crianças, fazendo bagunça, comendo pipoca, tomando café com pão, com chá. Igual o picolino falava, chás com pães. A prefeitura atrasou a colocação dos enfeites de Natal este ano. Mas, tudo bem. Acabou estalando meio tardiamente, mas está aí, ó. Capaz que hoje à noite já vamos ter lâmpadas acesas. Igreja Cristianismo Decidido, antigamente, era metodista. Foi a primeira igreja evangélica de Rolândia. E logo em seguida, construíram também a Luterana. Essa daí é de 38 e a Luterana parece que é de 39. Estamos indo agora, para finalizar esse vídeo, no restaurante Dom Bosco, para comprarmos a costela assada mais deliciosa, saborosa, maravilhosa do mundo. Não é de Rolândia, não. Não é do Paraná, não. É do Brasil e do mundo. Esta costela do Dom Bosco é tão boa, tão boa, tão boa, que, olha, não sei não, é mais saborosa que a costela fogo de chão lá do Rio Grande do Sul. Esta costela aí do Dom Bosco, ela é sempre padrão, né? Todo sábado é o mesmo padrão. Ela não é gorda, não é magra, não tem exagero de osso. É macia, é saborosa e o churrasqueiro não erra no sal, sempre no ponto ideal. Chegamos. Está aqui, ó. É bem aqui na esquina do Vitório Franklin e do Ginásio de Esportes Emílio Gomes. Santos Dumão com... Esqueci o nome da outra rua. Santos Dumão, em frente ao Ginásio de Esportes. Pessoal, estamos encerrando. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal e digam sempre a cidade de onde você está me assistindo. Um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.